Que nada rapaz, essa mulher é maluca, meu Deus, não aguento mais todo dia isso. O que que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Eu tenho que separar essa mulher, não aguento mais. Semana eu vou levar você pra namorar, Pai. É, é, é. O que é bem, véi? Toda acribulada. Não tem jeito, véi. Eu não faço nada, essa mulher fica abertando a minha mente já, Pai. Pai, eu falo a você, Pai. Você tem que fazer, porra, eu vou me levar no lugar. Bado com o padre, Pai. Já tô ligado, bora. Brincadeira. Você me tinha na sua mão e não valorizou. Eu era trabalho em casa e você não notou. E passava o tempo todo sempre reclamando. Por isso eu já tô decidido, vamos separar. Vai embora da minha vida, vai pra outro lugar. Pega os seus planos de voo e vai tomando rumo. Cansei de você todo dia pegando em meu pé. Cismando o que eu tava na rua com outra mulher. Eu hoje sou livre e solteiro, faço o que eu quiser. Agora quem não quer sou eu, agora quem não quer sou eu. Vacilou Me Perdeu Pra Cerveja Você Tinha Na Sua Mão E Não Valorizou Eu Era Trabalho Em Casa E Você Não Notou E Passava O Tempo Todo Sempre Reclamando Por Isso Eu Já Tô Decidido Vamos Separar Vai Embora Da Minha Vida Vai Pra Outro Lugar Pega Os Seus Planos De Voa E Vai Tomando O Rumo Cansei De Você Todo Dia Pegando Meu Pé Cismando Que Eu Tava Na Rua Com Outra Mulher Eu Veio Hoje Sou Livre E Solteiro Faça O Que Eu Quero Agora Quem Não Quer Sou Eu Agora Quem Não Quer Sou Eu Vacilou Me Perdeu Pra Cerveja Agora Quem Não Quer Sou Eu Agora Quem Não Quer Sou Eu Vacilou Me Perdeu Pra Cerveja Agora Quem Não Quer Sou Eu Agora Quem Não Quer Sou Eu Vacilou Me Perdeu Pra Cerveja Vacilou Me Perdeu Pra Cerveja Agora Quem Não Quer Sou Eu Vacilou Me Perdeu Pra Cerveja Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Facilou me perdeu pra cerveja Ah, perdeu mesmo, feio Gelatinha, paixão